Qual desses casos famosos dos Estados Unidos você estudou mais? Ah, eu estudei muitos casos, eu escrevi muitos e estudei outros que não coloquei no livro, mas tem uma infinidade, eu estudei muito. É sempre homem? A maioria, 10% só de mulheres. Ah, tem mulheres? Eu nunca vi um filme sobre uma mulher que era... Sim, não lembra aquele? Monster? Monster é mesmo, quase. A Aileen Wurnos, ela tá aí no livro. É mesmo. Que é a Charlize... Ela tá super diferente, é mesmo. Mas é muito difícil, você sabe por quê? Às vezes eu acho que é porque mulher mata melhor, é mais difícil de pegar, sei lá. Deve ter mais, mas ela tá tão andando livremente aí. É, não, eu acho que tem algumas teorias, né? Por exemplo, vou falar bem raso, tá? Porque a gente tá num papo aqui. Por exemplo, mulheres frente a um trauma são mais suscetíveis à depressão e homens em geral à agressão. Você tem uma diferença ali de reação, você tem questões químicas que podem interferir na agressividade hormonais. E você tem... Tem o porte físico também, né? Tem o porte... É, por isso que mulher... Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Sabia que tem duas coisas que eu acho muito interessante de mulher. A enorme maioria das mulheres, acho que mais de 80% que mataram em série, mataram com veneno, exatamente por isso. Mas você entende que também é mais difícil de detectar também que é assassinato. Então por isso que eu brinquei, como você mata com veneno, nem sempre a morte é identificada como homicídio. Então precisa prestar atenção nisso. E adoro o maior percentual... Por que você acha que mulher mata? Eu ia falar que é por motivos passionais. Né? Todo mundo ia falar. Não é? É dinheiro mesmo. O quê? Mulher mata por dinheiro. Isso é muito doido. Sério? Sério, né? Estatística. Caramba. A maioria das mulheres que mataram em série é assim. Mata maridos pelo seguro, né? Por amor, nem nada. Mata filho pelo seguro. Nossa. Grana. Mata aposentados. Tem uma que eu achava essa mulher. Dorothea Pointer. Ela é uma história. Essa mulher tinha uma pensão para senhores. Tá. Todos velhos. E aí ela ia só olhando os pensionistas dela, quem não tinha família, quem não se relacionava, onde estava o cartão de crédito, porque esses caras dos Estados Unidos recebem seguro social, né? Por mês. E aí ela se propõe a ajudar o senhorzinho. E aparentemente, se você viu a foto dela, joga nas imagens Google, aparece uma imagem dela, que ela parece ter 80 anos. Como ela chama? Toda de cabelo. Dorothea Pointer. Vê se acha. Ela parece ter 80 anos, só que ela tem 50 nessa foto. Ela sabia. Ela parecia muito mais velha do que ela era. Então, ela parecia uma pessoa muito inofensiva. Aí ela chegava para o cara e falava, vai estar com dificuldade de ir no caixa eletrônico. Tipo assim, vou te ajudar, vou te ajudar. E aí ela ia se apropriando dos dados todos. E aí ela matava o cara, enterrava no quintal e continuava recebendo todos os benefícios do cara. Não tinha filho que ligava, ninguém cuidava. E assim ela matou, em série. Acho que ela morreu no ano passado. Dorothea Pointer. Eu acho a história, assim, mó ser. Sensacional. Fala, Mônica. A chamada aqui é a assassina de inquilinos. Isso. Tem a fotinho dela? Tem. Espera aí, eu vou pegar aqui. Depois você coloca ela lá para o pessoal ver. Ela é uma que ela está toda de cabelo branco, sem dente, assim. É isso? Ela parece muito velha, mas ela tem 50 anos nessa foto. E esse jeito que ela conseguia se fazer frágil, ninguém achava que ela ia matar alguém, enterrar no quintal.